Doutora, doutora Luana, você já levou alguma descarga elétrica alguma vez na vida? Ah, chuveiro algumas vezes. É, pois é, eu já coloquei a mão na tomada. Não façam isso, porque realmente dá um choque. Mas enfim, vamos voltar a falar de rugas. Como as rugas surgem, como elas podem ser tratadas, já que elas são inevitáveis. Bom, a gente já falou bastante sobre como elas surgem, não é? Agora, como tratar as rugas? Como que a gente pode tratá-las? Bom, primeiro eu oriento procurar um dermatologista, que é um médico especialista na pele. E existem alguns cuidados que você pode fazer. Um deles é evitar a exposição solar, então usar o protetor corretamente, né? Beber bastante líquido e usar alguns cremes anti-rugas, tá? Eles podem ser desde antioxidantes, como a vitamina C, até produtos que estimulem a renovação celular, a produção de colágeno, como os retinoides. Entendi. Você sabe, doutora, que nós estamos recebendo aqui várias perguntas do pessoal de casa. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Tem aqui a Kátia. A Kátia é de Cedral. Olha aí, Cedral. A Kátia quer saber sobre receitas caseiras para evitar as rugas. Doutora, acha que elas são boas? Recomenda? Existem riscos? Eu nunca vi. Tem receita caseira? Então, existem algumas receitas para hidratação, né? Porque as pessoas acham que a pele hidratada, realmente as rugas ficam menos aparentes. Mas em questão de prevenção e de tratamento de rugas, são melhores produtos prescritos por médicos que já passaram por estudos de eficácia nas rugas. Agora, essa pergunta é da Fernanda, de Guapiaçu. Fernanda, estou contigo. Quero saber também. Gostei. A partir de quantos anos que eu posso usar o creme anti-idade? Olha, eu trato pacientes desde 20 anos para tratamento de rugas. Estou atrasado mais de 10 anos, então, é isso mesmo? A partir de 20? Assim, a partir dos 25, 30 anos que fica notável algumas ruguinhas. Então, a partir dos 30, eu oriento todos os meus pacientes de eu já usar um tratamento anti-rugas. Muito bem. Tem também o João Felipe, da Vila Maceno, aqui em Rio Preto. Ele quer saber se tem creme ou tratamento para evitar rugas, especificamente em homens. Os homens a gente trata um pouquinho diferente, porque eles possuem a pele mais oleosa, né? Então, tem que ser cremes que não deixem essa pele oleosa que incomode eles. É muito semelhante, é mais a questão de textura, né? E os homens não gostam que as pessoas percebam que eles estão tratando as rugas, né? É mesmo? Então, a gente tenta fazer um tratamento que fique de forma natural e que mantenha a masculinidade dos homens. Olha isso! Agora, nós estamos falando de fatores do corpo que são absolutamente naturais, né? Mas fatores externos interferem também no aparecimento das rugas? Sim, é principalmente o cigarro que dá um fotoenvelhecimento, uso de álcool, noites mal dormidas, o estresse também favorece. E a poluição, eu acho que assim, as mulheres têm que retirar maquiagem, limpar o rosto antes de dormir, isso é super importante. E prevenir exposição solar, sempre usar o protetor solar. Sempre, né? Inclusive em dias nublados. Sim, até a alimentação, o açúcar, ele está muito relacionado a prejuízo do colágeno, porque ele deixa o colágeno da pele mais enrijecido. Então, eu sempre oriento em alimentações com menos açúcar, para prevenir também envelhecimento. E a gente consegue retirar esse colágeno também dos alimentos? Na verdade, o colágeno, para ele ser absorvido, existem hoje em dia alguns ativos que você toma, dilui na água, para ser absorvido. Porque tem que ser um colágeno de cadeia específica, né? Antigamente as pessoas tomavam gelatina, achando que isso já ajudaria na pele. Mas hoje em dia tem produtos específicos com colágenos de cadeia para serem absorvidos. Senão você acaba perdendo na parte digestiva. Mas a gelatina é mito também? É mito, sim. Derrubamos mais um mito. Olha só, os raios caem duas vezes no mesmo lugar e colágeno da gelatina para a pele é mito. Que coisa, hein? A Fernanda de Nova Granada, ela quer saber se existe algum grupo com maior risco de aparecer rugas. Sim, pessoas muito magras, que fazem muita atividade física, pele muito branca, tem mais chance de ter rugas. Olha só! As pessoas que têm um pouquinho mais de peso, oleosidade da pele, as rugas são menos aparentes. Mas eu falo que a genética ajuda muito, né? Por exemplo, pessoas orientais, os japoneses, eles mostram menos rugas que as pessoas ocidentais. É verdade. Você vê às vezes uma pessoa de origem oriental, japonês, enfim, com 85, 90 anos, que você fala, gente, essa pessoa não tem essa idade e não aparenta ter, não é? Sim, é verdade. É verdade. Deixa eu dar tempo de fazer mais uma aqui, ó, do Claudevan de Buritama. Esse creme, esses cremes têm algum tipo de contraindicação? Pode causar alguma irritação na pele? Sim, tem cremes que só podem ser usados no período da noite, tem cremes contraindicados para gestantes, por exemplo. Tem algumas pessoas alérgicas. Então, assim, o ideal é ver o tipo de ruga, a idade do paciente, para ver qual o creme ideal e para não correr risco. E, assim, a gente foca muito no creme anti-idade. Lembrar que tem certas rugas que só vão melhorar com procedimentos estéticos. Laser, botoxina botulínica, preenchimento. O creme, ele é super importante, mas às vezes só ele não dá resultado. Tem que associar outras técnicas. Mas, por exemplo, nós estamos falando aqui de questões somente estéticas ou a gente também pode entrar no ramo da saúde? Pode causar algum dano à saúde, às rugas? Não, rugas são incômodos estéticos mesmo. Que elas vêm com a idade e que, assim, tem como prevenir e como tratar também. Tem, por exemplo, às vezes uma queda da pálpebra pode prejudicar a visão. Muitos pacientes se queixam disso, mas a maioria das rugas o problema é ser inestética mesmo. Entendi. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Lucas, de Rinópolis. Ele quer saber se ter acne provoca mais espinhas, né? Cravos e tudo mais provoca rugas. É, a espinha, que é a acne, ela gera cicatriz, muita fibrose. Então, fica uma pele mais endurecida. E, às vezes, gera também flacidez. Então, pessoas que tiveram muita acne têm um aspecto, às vezes, mais envelhecido. Tanto que o tratamento da cicatriz de acne é muito semelhante ao tratamento de rugas. Porque a gente estimula o colágeno. Entendi. Gente, acho que, olha, desde que eu estou aqui, foi o dia que nós mais recebemos perguntas aqui pela internet, pelo nosso WhatsApp. Obrigado mesmo pela participação de vocês de casa. Doutora, obrigado também pelas suas orientações. A sua genética também é maravilhosa. Não tem uma ruga, eu estou vendo de perto, gente. A gente se cuida também. Também, não é? Muito bem. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.